Se inscreva no canal. O negócio é o seguinte, 19-20, Inter e União Frederikensi realizaram o segundo jogo do Internacional na temporada e o Inter com muita dificuldade contra um adversário fraco, pequeno, do interior, inexperiente na primeira divisão gaúcha e isso é um sinal que o Inter precisa melhorar muito sua transição da zaga para o ataque e nós vamos comentar a partida com erros que eu destaquei aqui. Eu sou o Colorado Hater e vamos focar para melhorar o Internacional. Roda a vinheta! Opa! E aí? J. Nelson aqui, esse é o canal Colorado Hater. Pessoal, aos 5 minutos de partida, o Lisiero não consegue dominar a bola, sem tempo de bola totalmente, ele tentou fazer um passe, bateu na canela, foi para fora com força e aí já desandou a coisa, porque o Internacional começou bem seguro nesse jogo, um time fraco que está enfrentando um time muito forte, então teoricamente, você tem que pensar assim, com 8 minutos, você tem que estar pelo menos chutando ao gol e não foi isso que aconteceu, o Inter não chegou no ataque com força e vou destacar aqui os pontos que eu anotei que o Inter precisa melhorar urgentemente. Ah, mas é início de temporada, ah, J. Nelson, mas tem que dar uns contos, né? Ele está acertando no time. Cara, pela qualidade de jogadores que tem, não deveria acontecer isso contra um time tão pequeno, tão fraco. É como se o Flamengo 2019 enfrentasse o, sei lá, o União Barbarense. O Flamengo tem golear, é obrigação mínima, num time que quer ser campeão da Libertadores, quer ter um título de expressão na Sul-Americana, pelo menos, nesse ano. Então, velho, tem que entregar mais e eu vou estar aqui para cobrar, ok, pessoal? Vamos lá, então. Depois do erro do Lisiero aos 5 minutos, eu notei aqui que aos 9 minutos, o Tyson erra passe, aliás, o Tyson errou três passes, assim, fáceis, cara. Passes que qualquer time de segunda divisão iria acertar, um jogador mediano acertaria, o Tyson errou, isso é um sinal de ansiedade, de nervosismo em colocar o Inter aí no rumo para vitórias, para títulos, tá ligado? O Tyson tem que ter muito mais calma, porque ele está parecendo um jogador mais jovem, ansioso e não é por aí, tá? Olha só, tanto é que um erro de posse de bola do Tyson ali, ele foi, estava com a aposta da bola e ele errou, culminou depois num cartão amarelo, aí, cara, é bobo, sabe? Então, cara, eu acho que o Tyson tem que ficar mais calmo, tá? Aos 13h30, Wesley cava um pênalti de uma forma malandra, uma forma inexperiente e produziu para o ataque internacional de uma forma diferente, porque o Iroberto, geralmente, ele pega a bola, ele é desesperado para fazer o gol para a gente ter gol, ele pega, ele nem olha para frente, para o gol, basicamente, e chuta e seja o que Deus quiser. E ele fez vários gols na temporada passada, mas não tanto como o Thiago Galhardo na temporada retrasada. E o Iroberto, mesmo assim, foi uma das vendas mais caras, quer dizer, foi a venda mais cara da história internacional. O Wesley Moraes chegou com uma proposta totalmente diferente, uma proposta malandra, uma proposta de ter um atalho para chegar no gol, ele dominou, cavou o pênalti, depois foi lá, converteu com muita calma, muita força também, vale se passar, né? Então, muito bom o Wesley Moraes nessa estreia aí, tá? No primeiro tempo. Aí, cara, eu queria destacar uma coisa aqui, ó, a limitação do Moisés. O Maldácio fala assim, ó, não persigam os jogadores, não persigam o Moisés, pare de perseguir o Moisés. Pessoal, é nítida a transição lenta do Moisés, porque ele mata os contra-ataques. O Moisés é um lateral que ele não puxa para dentro, pessoal, ele pega a bola, e aí ele vai avançando pela esquerda, para e recua a bola, para e recua a bola. Isso é um sintoma de jogador com pouco repertório, por isso que o Inter não avançou, o Inter não se enfia para o ataque, é um time que fica jogando a bola para a zaga, goleiro, zaga, goleiro, zaga, zagueiro, zagueiro. Tá parecendo o ano passado, só que tá pior, porque o Inter tá tendo dificuldade da transição da bola da zaga para o meio campo contra um time fraco. Cara, um time que era da segunda divisão do Galchão, velho. Não tem. Um time grande não pode ter dificuldade de transição de bola. Cara, é nítida. Outra coisa, Cuesta. O Cuesta tem essa mania que eu sempre critico, eu sempre critiquei. Ele pega a bola, para e fica olhando o jogo, pensando que tá no futebol de salão, no futebol 7, olhando... Cara, quando ele... Tu para a bola, tu mata o contra-ataque. Para tudo. Tu não tá matando a transição do time, não. O zagueiro tem que sair jogando que nem o Lúcio lá atrás, que foi para a seleção brasileira, que era do Inter. Ele pegar a bola, puxar para o meio e ia correndo. Isso abre possibilidades de passe rápido. Um time sem campeão da Levitadores, lá da época do Rafael Sobbs, a zaga do Inter era muito mais rápida na transição, cara. Então, o Cuesta... Desculpa aí, fãs do Cuesta, mas, velho, pelo amor de Deus, o Cuesta, ó, tem qualidade, mas o técnico Medina tem que chegar nele e falar para com esse negócio de parar o jogo e ficar pensando. Tem que cortar para o meio e sair para o meio de campo e, ó... Transição rápida, filho. Poxa! No finalzinho aí, o Wesley Moraes dá um toque de primeira. Cara, deixou o Tyson na cara do gol. O Tyson podia ter tocado no canto esquerdo. Eu faria isso. Se eu fosse... Eu sou canhoto, mas eu tocarei com o pé na direita tranquilamente no canto esquerdo do goleiro, porque era o contrapé do goleiro, velho. O Tyson escolheu o canto errado, o goleiro defendeu. E aí, não foi feito o gol internacional. Tyson, maior na partida, tá? Primeiro tempo. O Wesley Moraes, muito bem. Uma estreia maravilhosa. E uma proposta completamente diferente do Iroberto, que é ser mais malando, mais cadenciado, ter um atalho melhor, pensar melhor para fazer o gol, cara. E essa assistência do Wesley Moraes. E mais o gol dele, meio tempo, muito bom demais, velho. E aí, começou o segundo tempo, né? O técnico Medina deu o xixi no pessoal, no vestiário. O Inter voltou levemente melhor, porém tem que destacar algumas coisas no segundo tempo, cara, que eu não gostei nada. Já vou falar da Alessandro da sua volta épica com gol, mas, porém, o Inter tem que se ajustar para o longo da temporada, tá? Olha só. O mercado foi muito mal, mal demais, fora de tempo de bola. Lembra na estreia do mercado do ano passado, quando ele também furou na bola, quase deu gol para o adversário? Pois é. Mais uma vez, ele perdeu tempo de bola em três lances, quase comprometeu, quase gerou gol do adversário. A sorte, que era a União Frederiquense. Porque se não fosse a União Frederiquense, cara, é o Flamengo? Já tomava, tá ligado? Então, pensa nisso. O mercado na lateral direita, para mim, não está dando certo. Depois, aos 12 minutos, o Lisieiro foi substituído, né? Uma atuação apagada, uma atuação protocolar. Ele só tocou curtinho, pegou a bola, se livrava da bola rapidamente, se livrava da bola rapidamente, não construindo nenhuma jogada. Marcação também não foi muito protagonista. Então, o Lisieiro, para mim, nem fede, nem chega. Depois, o Maurício, ele... Novamente, eu vou avisar que o Maurício é um jogador com muita vontade, muito ansioso, é um jogador torcedor, da base, só que ele toma decisões erradas por ansiedade. Ele fez uma boa jogada no final do jogo, quando ele cortou o zagueiro e bateu para o gol, aí foi para fora. Porém, o Maurício tem que ter tempo de bola e mais decisões com a cabeça fria, cara. Porque, velho, é muito gol que o Maurício perde, é muita oportunidade que o Maurício perde. Eu sempre vou frisar isso, que no momento de decidir o campeonato, numa sola americana, se o Maurício perder, o Inter vai ser desclassificado. Pode ser um momento decisivo. Então, o Maurício precisa ter um acompanhamento psicológico também, não só nos treinamentos, mas ele tem que ter mais frieza, porque é um jogador muito ansioso e acaba comprometendo quando não tem o que comprometer. Então, por enquanto, o Maurício tem boa vontade, mas é um jogador mediano. Depois, Moisés, cara. Aos 17 minutos do segundo tempo, Moisés foi lá, ele errou a saída de bola, fez um passe completamente equivocado, deu a bola de graça para o adversário. De novo, União Prederiquense, porque se fosse Atlético Mineiro, Flamengo, até o próprio Corinthians, era a caixa. Então, Moisés, mais uma vez, provando que o Inter tem que contratar um lateral esquerdo seguro, que corta para dentro, que joga ofensivamente e que joga com segurança. Moisés não é esse lateral. Apesar da boa forma física, ele compromete demais quando está sob pressão, porque falta técnica, as pernas são muito grandes, ele é um jogador que fica em pânico quando está sob pressão. Aos 24 minutos, o Wesley Moraes, ele cavou a falta, gostei muito da atuação do Wesley Moraes, com personalidade, jogando para o time. Eu acho que foi um dos maiores em campo, tá? Um jogador que construiu alguma coisa, tá ligado? Acabou a falta, criou situação de gol, e é isso aí. Moisés Moraes, o melhor em campo, na minha opinião, na minha visão, tá? Depois, aos 38, o D'Alessandro faz um gol marcando a sua volta internacional de uma forma épica, um gol de falta. Eu estava pensando, né? Eu ia falar no vídeo. Quanto tempo o Inter não faz gol de falta? Será que foi o último com o D'Alessandro? Mais de dois anos, cara, sem gol de falta. Isso é uma vergonha. O Edenilson não pode cobrar falta mais. Ele sempre erra todas as cobranças, cheio de Edenilson, cobrando falta. O Inter tem que ter um cobrador de falta oficial e um jogador que consiga acertar no gol, pelo amor de Deus, cara. Todas as bolas por cima. O D'Alessandro foi lá, com inteligência, estilo quase Ronaldinho Gaúcho, olhou ali o canto livre, tocou baixinho, bem malandro, e 2x0 para o internacional, frisando. Gol de bola parada, tá? Não foi um gol de bola construída, que é uma coisa que eu sou completamente, assim, preocupado, porque o Inter tem que construir jogadas de ataque, e uma transição rápida da zaga para o ataque. De novo, mais uma vez, fazendo um balanço da partida e dando nota para o Inter, tá, pessoal? Transição lenta da zaga para o ataque, da zaga para o meio, é muito lento. Cuesta é o culpado disso. Cuesta é lento para sair com a bola rápida, pessoal. Tem que ter transição rápida. Não adianta só ter qualidade na perna esquerda e não sair rapidamente jogando, cara. É muito aqui de lado. Inter não foi em lado. Horrível criação. O Neil Friedrichense teve quatro chutes a gol no primeiro tempo, e o Inter teve só dois. Cara, União Friedrichense. A nota para o Inter para essa partida, apesar do placar de 2x0, foi de 5.1. Vou dar essa nota, porque, velho, pelo amor de Deus, eu estou pensando em Sul-Americana em título. E se a gente está pensando em título, a gente tem que cobrar o Internacional. Beleza? Se inscreve no canal se gostou e até o próximo vídeo aqui no canal Colorado Hater. Falou! E aí Tornando